Fala galera, tudo bem? Meu nome é Davi Calisto, sou endorser das boquilhas Tiger e hoje eu trago para vocês a boquilha para sax tenor Tiger Action. Uma boquilha extremamente versátil quando você quer tocar um tema mais jazzístico, você quer a sua sonoridade do tenor mais voltada para o jazz, você quer tocar algumas músicas mais na questão de standard, ou então você quer tocar em orquestra, você quer tocar na sua igreja, é uma boquilha extremamente versátil para esse sentido, para você que quer tirar uma sonoridade bem tranquila, uma sonoridade fácil, uma boquilha fácil mesmo de você tocar, de você soprar ela, as emissões dos graves, médios, agudos, perfeita, é uma boquilha que ela vai atender a sua necessidade, indicada para iniciantes, iniciados, profissionais. Essa boquilha que eu estou usando está no acabamento branco, lembrando que todas as nossas boquilhas nós temos esses dois acabamentos, no acabamento preto e no acabamento branco. Você pode encontrar essa e outras boquilhas no nosso site, www.boquilhastai.com.br. E se você também pode ver esse review e os outros reviews no nosso canal no YouTube, Boquilhas Tiger. Coloque ela no YouTube, assista os vídeos, nos ajude, compartilhe com as pessoas que querem, está adquirindo, querem conhecer e com certeza você adquirindo uma boquilha Tiger, você vai encontrar a sonoridade que você deseja. Agora eu vou demonstrar um pouquinho da sonoridade dela, ok? Beleza galera? Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima! Tchau! Tchau!